Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E à noite, olha só, a gente tá como aqui, vim, quem adivinha o que é que eu vim fazer aqui à noite? Foi olhar essa maravilhosa? Não, não. Eu vim mostrar para vocês. Olha que espetáculo. Eu não disse para vocês que ela ia abrir hoje. Olha só, a Dama da Noite. Eu não falei para vocês que ela ia abrir hoje. Olha só, que maravilha. Olha que incrível. Olha só, como é lindo, gente. Olha só, vou aproximar bem. Olha só o detalhe, que lindo. E o cheiro que tá aqui, vocês não tem noção. Vou mostrar cada detalhe dessa maravilhosa. Maravilhosa. Planta. Que só abrem à noite. Quem tem, sabe. O cheiro. A lindeza que é, gente. Olha para aí. Que coisa mais linda. Perfeição de Deus. E um meio tem esses galho com essas pontinhas e tem outra, ó, bem fininha no meio. É um espetáculo. Olha só. De longe, que coisa mais linda. Não poderia deixar de passar. Mais uma maravilhosa. Flor. Né? Dela. Dessa Dama da Noite. É muito linda. É muito linda mesmo, gente. E amanhã eu mostro para vocês como fica. E ele murcha. Só dura apenas uma noite. Apenas uma noite. E é um espetáculo desse. E ela já me deu várias, viu? Várias. Só esse galhinho, ó. Aqui que ficou. E a gente tem que apreciar, né? Que cheiro. Vou mostrar também outras florzinhas que podem estar abertas. Ó. Não fecha também a da Begônia. As frutinhas da coroa de frade. Qual florzinha temos mais aqui? que eu posso, que eu posso mostrar para vocês. A da Pálida. Olha só que espetáculo também. A noite. Elas só abrem isso mesmo, gente. Olha só que interessante. Ó. Temos mais alguma flor aberta aqui à noite. Do cacto bem fechadinha. E também aproveitando agora à noite. E, olhando se tem lesma, se tem aqueles caracóis. Olha. Da outra Begônia, asa de anjo. Não fecham também, olha. Maravilhosa, né? E essas são só as flores que temos abertas agora à noite. Quem gostou, deixe seu like. Comenta, compartilha. Se inscrevam. Só foi um pequeno vídeo, só para mostrar essa belezura. Né? Que temos que registrar mesmo. Essa coisa divina. Esse presente que Deus nos dá. Quem não for inscrito, se inscrevam. Deixem seu like. E comentem o que vocês acharam. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E até o próximo vídeo.